Fala aí pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui, esse é o canal Eu Jogo no Gol e hoje eu trago mais uma análise de luvas para vocês. E as luvas que eu vou mostrar hoje para vocês é da linha Legacy, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, eu estou com três cores para mostrar para vocês. A preta, a branca e a neon. Vamos ver qual é a mais bonita? Muito bem, estou aqui com os três modelos. Esses dois modelos são exatamente iguais e esse aqui é um pouquinho diferente. Vamos começar com os modelos que são iguais, eu vou pegar aqui a preta. Ela tem aqui um dorso todo em látex sintético, porém é um dorso muito bem construído, gente. É impressionante para o nível, para o valor que custa essa luva ter um dorso tão bem construído. A gente tem uma shock zone muito bem feita e a gente tem um micro-mesh até mesmo entre os dedos. Na divisão dos dedos aqui, você pode ver o micro-mesh. Isso é um design, é um acabamento muito bom, gente, para facilitar na hora de você fechar os seus dedos. Então, foi pensado na ergonomia. É uma luva que eu diria que custa barato, tá? É uma luva barata e que tem uma construção de top de linha, digamos. Ela tem detalhes que somente luvas muito caras possuem. E, claro, essa luva aqui também tem proteções de dedo, gente. Olha, todas as três que eu mostrei aqui tem. Você abre por um zíper e aqui você tira as suas proteções. Olha que bacana. Você que não quer se machucar ou você que já está machucado e está precisando continuar jogando, não quer ficar muito tempo sem jogar, usa uma luva com proteções. E temos, já falei do dorso, né? Temos aqui a palma agora, pessoal. Dá uma olhadinha aqui. A palma, ela vem em um látex. Eu não sei o nome do látex, mas eu acredito que seja o Giga Grip, tá? Não tenho certeza. Mas é um látex de ótima qualidade. Tem bastante durabilidade esse látex da NGA. Ela vem no corte negativo, como vocês podem ver em todos os dedos, olha. Corte negativo. Temos também o V-note aqui. Temos a área de abrasão, gente. A área de abrasão muito bem feita. Olha aqui, ó, que capricho. Escrito NGA, 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 NGA. Muito, muito bem feito, bem acabado. Aí a gente tem a cinta dela, que também é em látex sintético, mas tem um velcro muito bom, gente. Olha, um velcro inteiro. Uma área de personalização. Aqui tem o slogan, né? No Goes Against. Que é a que significa NGA. Temos aqui uma pequena alcinha para ajudar você a abrir o velcro, né? Temos uma munhequeira elástica, de excelente qualidade. Temos o puxador. Um outro ponto de fixação do velcro. E mais alguma coisa. E é isso. Vou vestir a luva e mostrar para vocês como ela fica. Olha só que bonita, gente. Essa daqui, ela é tamanho 10. Eu uso 9, porém o 10 ficou perfeito. Eu sempre aconselho, se você vai comprar uma luva com proteções de dedo, como é o caso dessa, comprar sempre o número acima. Por isso que eu disse, eu uso 9, a 10 para mim está perfeita. Então, eu te aconselho sempre isso. Se você usa 8, pode comprar uma 9 e por aí vai. Então, é uma luva que garante bastante proteção. Eu acho, assim, as proteções dela um pouquinho rígidas demais. Assim, a primeira no primeiro contato, tá? Já vi proteções mais maleáveis. Porém, eu creio que com o passar dos jogos, deve melhorar um pouquinho. Deve ficar mais mole, né? Porém, eu acho que não é nada que vá atrapalhar. Mas, no demais, gente, é uma luva muito bem construída pelo preço que ela custa. Se você quer comprar uma, vai lá no site eujogonogol.com.br. É uma luva que tem gripe, tem durabilidade, que é muito importante, gente. Inclusive, eu já fiz um jogo com a minha. Não vou falar o que eu achei nesse vídeo, porque você vai ter que esperar o teste de campo que sai ainda essa semana, tá bom? Fica ligado que eu vou postar o teste de campo. Só que eu joguei com a branca, tá? Vou falar para vocês por que eu joguei com a branca. Então, basicamente, são essas as características, tá? Um látex alemão, giga gripe. Tem 3,5 milímetros de látex, a palma, tá? 3,5 milímetros de látex, área de abrasão, proteções de dedo, a marca NGA estampada aqui. Eu gosto muito do design. Essa preta é o modelo que mais vende. Eu realmente achei ela muito bonita. Mas eu peguei a branca, vocês vão saber por quê. Vou mostrar para vocês rapidinho a verde, como é que ela fica. Vou vestir aqui a verde. O pessoal pergunta, qual que é a diferença da NGA Legacy para a NGA Evolution? Basicamente, a diferença é que a Evolution tem uma cinta dupla, de duas voltas. Aquela cinta elástica de duas voltas que a Adidas costuma usar nos seus modelos. E a Evolution também tem uma palma de 4 milímetros. Essa aqui tem 3,5, mas como eu falei, eu joguei e não senti diferença alguma, de 3,5 para 4 milímetros. Tá? Esse aqui é o modelo verde. Agora eu vou mostrar a branca. Por que eu fiquei com a branca? Eu achei linda, gente. Olha só a branca. Eu não tenho nenhuma luva toda branca na minha coleção. Um dos motivos por qual eu escolhi a branca para mim. E também pelo corte Ergo Hole. Olha só. É um corte que eu gosto muito. Tá? E eu achei sensacional. Achei uma luva super bonita e bacana. Vocês vão saber as opiniões finais no teste de campo. Não deixe de assistir. Deixa eu vestir aqui a branca também para vocês verem. Olha que linda. Muito, muito bonita, galera. Então é isso. Se você gostou da luva, quer comprar uma, vai lá no site eujogonogol.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida para ajudar o nosso canal. Se você não segue a gente no Instagram, não perde tempo. Vai lá, eujogonogol, o nosso Instagram é muito legal e você não pode perder. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. E eu vejo vocês no próximo. Tchau.